Oi, hoje então eu trouxe um vídeo para vocês sobre lookbook também e é um lookbook para as meninas mais básicas do rock que gosta muito de coturno porque coturno para mim é a palavra-chave de conforto e beleza eu acho muito bonito o coturno e eu comprei um essa semana no Mercado Livre então tipo 60 a 70 reais você consegue comprar um coturno no Mercado Livre e você consegue combinar ele de diversas formas tá eu trouxe quatro looks para vocês desde uma coisa mais dark uma coisa mais casual e todos com o coturno o mesmo coturno então tem várias opções é só você usar sua criatividade você não precisa ter mil e uns sapatos eu tenho bastante mas é porque eu gosto mesmo mas você não precisa ter muita muitos pares de sapato para você ter um arsenal legal para se vestir para sair sabe para fazer vários looks o coturno que eu mostrei no vídeo foi esse aqui tá ele é um coturno básico plataforma ele tem esse material que ele brilha ele é muito bonito eu pelo menos acho ele é baratinho ele é muito confortável e montei aí quatro looks para vocês com ele para vocês verem como dá para vocês mudarem a roupa mas manter o sapato tá bom espero que vocês gostem e vamos lá o vídeo e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.